A repercussão da visita do chanceler alemão na América Latina com o MBA em Finanças, Ricardo Penha, política e economia que mexem na Bolsa e no Bolso. Muito boa noite. Dia volátil na nossa Bolsa, que acompanhou a queda da Bolsa americana. Aqui foi um pouco menor, caiu 0,4%, já lá nos Estados Unidos a queda foi de 1,2%. O dia foi marcado por preocupações com a economia real. O chanceler alemão, o Olaf, que bravava em todas as reuniões que a Alemanha apresentaria crescimento, acabou criando essa expectativa no mercado quanto ao PIB da maior economia da Europa, que acabou decepcionando. O PIB alemão caiu 0,2%. A Europa está numa situação bem delicada, dado o baixo crescimento econômico, combinado com uma alta inflação, que é o que a gente chama de estagnação da economia com a inflação. Infelizmente, o Brasil conhece bem isso, porque a gente já passou algumas vezes por essa situação. Lá nos Estados Unidos, as preocupações ficam também com o crescimento de 2023. O setor de construção civil tem apresentado dados muito fracos, e isso está corroendo as expectativas dos investidores, que a maior economia do mundo consiga fazer um pouso suave, ou no jargão do mercado, um soft landing. Por aqui, acabamos sofrendo com a queda no preço das commodities. O Brent, que é referência para a Petrobras, caiu 2%, com o mercado antecipando que em 2023 o mundo possa demandar menos commodities. E isso acaba pressionando o governo para que apresente a nova âncora fiscal, que nada mais é do que as novas regras que irão vigorar após o fim do teto de gastos. O mercado vai estar ligado na sustentabilidade da dívida pública. Legenda Adriana Zanotto